Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês a prévia de PBE das novas skins da Jigs Arkane e da Caitlyn Arkane. Então por isso eu estou clicando em curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. A fonte desse meu vídeo que eu estou mostrando para vocês é o youtuber K2K, um criador de conteúdo coreano que eu já conheço, já faz um bom tempo, que eu vou deixar aqui no comentário fixado no topo do meu vídeo o link da fonte. Bora conferir como que ficou as novas skins Arkane da Jigs e da Caitlyn. Está aqui a Caitlyn. E esse efeito aí parece muito aquele boom que a gente tem no TFT da pequena lenda Tibi, da Jigs no caso. Aqui a nova skin da Jigs Arkane e a skin da Caitlyn Arkane. Ela ficou desse jeitinho bem aqui. Então está aí. Essas são as novas skins da Jigs Arkane e da V Arkane, tá bom? Eu vou deixar aqui no comentário fixado no topo do meu vídeo um vídeo que eu mostrei as novas missões de Arkane e como conseguir essas skins grátis e as datas, tá bom? Vou deixar aqui no comentário fixado no topo do meu vídeo, esse vídeo que eu ensino como conseguir pegar essas skins gratuitamente. Se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. São o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv barra Notting Games às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!